Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima, quero me reportar de forma toda especial ao coração sacerdotal de cada um de vocês, como também rezando esta Santa Missa na intenção de todos aqueles que nos precederam, desde o Vigário Freire e o Padre Antônio Jorge Guerra até o Padre Fernando Lima, desde Dom Paulo Hipólito, como também Dom Augusto Carvalho e Dom Antônio Soares Costa, mas quero de forma muito especial oscular as mãos sacerdotais, as mãos ungidas de cada um de vocês, desde o mais idoso, o mais ancião sacerdote, até aquele último, que tive o privilégio e a graça de impor as mãos sobre a cabeça. Caríssimos sacerdotes, nesta Santa Missa, a mais doce reminiscência de nossos corações e de nossas almas, diz respeito à memorável hora em que o Bispo, através da imposição de suas mãos e da oração consacratória, integrou-nos ao sacerdócio de Cristo para sermos consagrados na verdade. Daquele jubiloso dia, ecoa em nós as palavras da homilia do pontifical romano, que tive a oportunidade de repetir algumas vezes ano passado. Lembra-te de que foste escolhido dentre os seres humanos e colocado a serviço deles nas coisas de Deus, nas coisas de Deus. Reverbera interiormente a pergunta que a cada um de nós foi feita. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação da humanidade? São questões vitais do nosso sacerdócio. Sem a atualização das respostas, é difícil encontrar o sentido, a realização do cumprimento da vocação, do chamado de Deus em nossa vida. Foi ali, naquela ceia-sacrifício, que nos colocamos nas mãos de Deus para celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo. Esta atualização do imã nos tuas domine, mais do que qualquer outro tempo, tem nos exigido uma resposta de amor e confiança. A pandemia da Covid-19 tem colocado a humanidade de joelhos, tem submetido à privação da liberdade, ceifado a vida de tantos, mas tem também, de forma contundente, cobrado dos sacerdotes a resposta de confiança sobre onde e a quem colocamos a nossa vida, em que mãos colocamos a nossa vida. Sabemos da precariedade da vida, todavia não tínhamos vivido a precariedade coletiva de tantas vidas e da sociedade como um todo. Medo, fome, desequilíbrio são as marcas deste nosso tempo e a igreja não pode perder a oportunidade de apontar para o transcendente, sob pena de colaborar na deterioração das relações. Devemos ser homens com os pés bem firmes no chão, participando das dores da humanidade, mas com o olhar voltado para a eternidade, como dardos lançados, cujo objetivo é atingir o alvo. Não podemos parar até chegar ao céu. O nosso viver aqui é Cristo, para podermos possuí-lo na vida eterna. A história do mundo e a nossa história pessoal se encontram no altar e, por isso mesmo, tornam-se história de salvação. Do Antigo Testamento vem o gesto significativo da imposição das mãos, com o qual ele tomou posse de mim, dizendo-me, tu me pertences. Mas com isto, disse também, tu estás sob a proteção de minhas mãos. Nossas mãos foram ungidas para o santo sacrifício da Eucaristia. Que grande mistério realizamos e proclamamos. Deus nos oferece um dom, e nós, repletos deste dom, tornamos-nos seus. Ele é sempre aquele que doa e do alto nos atrai. Somente Ele, somente Ele pode dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O mistério do sacerdócio da Igreja, encontra-se no fato de que nós, pobres seres humanos, em virtude do sacramento, podemos falar com o seu eu, in persona a Cristo. Ele quer exercer o seu sacerdócio através de nós. Este mistério comovente, é lembrado de forma especial, na quinta-feira santa. Para marcar o dia de hoje, no final desta Santa Missa, desejo entregar-lhes, através das mãos dos nossos seminaristas, uma pequena oferta, que me foi presenteada pelo Centro Dom Bosco, que faço questão absoluta de agradecer, neste tempo de fake news, de meias verdades, e de tantas opiniões. É a prática do confessor, de Santo Afonso Maria de Ligório. Desde a primeira reunião do clero, tenho insistido, que seja esta, uma igreja de misericórdia. E a misericórdia de Deus, se realiza de duas formas, pelos pobres, e pelo perdão que Cristo nos mereceu na cruz. Esta segunda, é aquela que eu peço, encarecidamente, a prioridade de cada sacerdote, a fim de que não passe um dia, sem erguer as suas mãos, e absolver um pecador. É direito do fiel, ter o perdão. E é dever do sacerdote, apresentar-lhe a misericórdia de Deus. O livro em questão, que lhe será oferecido de coração, é aquele que mais realiza, depois do Cristo sacerdote, o significado da absolvição sacramental. Tenho dito, repetidas vezes, aos nossos seminaristas, entre a opinião de teólogos e aquilo que foi dito e proclamado pelos santos, eu fico com os santos. Não que as opiniões dos teólogos não possuam valor, possuem sim, mas não na vida, não na santidade, encarnados na vida dos santos. A mão do homem é instrumento do seu agir. O Senhor impôs suas mãos sobre nós, e agora quer as nossas mãos, para que elas não sejam mais instrumentos de tomar coisas, mas para dar o seu toque de amor. Que nossas mãos sejam instrumentos do seu serviço de amor. Num gesto de bondade e misericórdia, Ele pegou-nos pela mão, atraiu-nos a si e disse-nos, não tenhas medo, eu estou contigo, não te deixo, mas tu também não me deixes. fixemos sempre de novo o nosso olhar nele, como nos sugeria o último versículo do Evangelho proclamado. Estendamos-lhes, estendamos-lhe as mãos, deixemos que a sua mão nos arrebate, e assim não afundaremos, mas serviremos à vida, que é mais forte do que a morte. E no seu olhar de compaixão, o amor, que é mais vigoroso do que o ódio, subsistirá. Uma das minhas orações preferidas, que repito e rezo, com unção, desde a primeira vez que celebrei os santos mistérios, é aquela que a liturgia da comunhão coloca em nossos lábios, nunca permitais que eu me separe de vós. O Senhor nos faz seus amigos, confia-nos tudo e confia-nos a si mesmo, de tal modo que possamos falar com o seu eu, em persona Christi Capitis. Que grande confiança! Ele colocou-se realmente em nossas mãos. todos os sinais essenciais da ordenação sacerdotal, são, em última análise, manifestações dessa palavra, a imposição das mãos, a entrega do livro da sua palavra, a entrega do cálice, tudo em nossas mãos, para que nossas mãos possam absorver e possam abençoar. Quero terminar partilhando um fato cênico. Dias atrás, algum canal exibia um filme intitulado Ressurreição. Nesta obra, a um tribuno romano de nome Clávios, foi dada a missão de investigar o desaparecimento do corpo do Cristo crucificado. Ele já o via, já o havia visto pregado na cruz. E momentos antes da morte redentora do Filho de Deus, aquele importante militar ficara impressionado com o olhar de Cristo. Testemunhou a sua morte e agora lhe havia sido dada a missão de encontrar o seu corpo. Ele investigou, procurou e eis que encontra não um corpo, mas com Tomé, descobre o próprio Cristo vivo. Peregrinou com os apóstolos nos principais momentos em que o ressuscitado esteve presente. E quando todos partiam para Jerusalém, esse homem toma outro rumo em sua vida. O mais impressionante é, e aqui eu lamento ter que contar o final do filme, Clávios, o tribuno romano, mudando toda a sua história, sem dinheiro, paga o preço de uma simples taça de vinho com o símbolo de sua dignidade e ofício no Império Romano, o anel de ouro. Impressionado, o taberneiro lhe pergunta, acredita mesmo em tudo isso? ao que Clávios responde apenas, acredito que nunca mais serei o mesmo. Meus filhos sacerdotes, quem ainda não teve a graça de experimentá-lo em sua cruz e seu amor redentor, ainda não usufrui a felicidade de mudar a sua vida. Quem ainda não teve a fé para buscá-lo, ainda não se apossou de sua graça. Somente quem nele acredita e a ele se entrega, pode entregar tudo para ter tudo e ser um homem de Deus. Amém. 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 Amém.